Estas são as dañarigadas que cantamos em La Posterna Hoje há coisas muito bonitas que você não sabe, quero que sepan Por mim canto de Serrania e um ramo de França e Flores Estamos toda a vida que não se colme de bendiciones Por mim canto de Serrania e um ramo de França e Flores Estamos toda a vida que não se colme de bendiciones Desculpa por despertarte pero traemos muita alegria Queremos felicidade dos mil abraços deste dia Por mim canto de Serrania e um ramo de França e Flores Estamos toda a vida que não se colme de bendiciones Por mim canto de Serrania e um ramo de França e Flores Estamos toda a vida que não se colme de bendiciones Vamos lá! Vamos lá! Música En mi orina y la carana y terraquinta para alegrarte Con mi canto de serranía y un orgullo y tono de flores En este amor toda la vida que nos te come de bendiciones Con mi canto de serranía y un orgullo y tono de flores En este amor toda la vida que nos te come de bendiciones Con mi canto de serranía y un orgullo y tono de flores En este amor toda la vida que nos te come de bendiciones ¡Gracias!